O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Vila do Duvilho. Dá um gás aqui, ó. Rua Adolfo Antônio Pires. Rua Adolfo Antônio Pires. Plaquinha na época do Zé Vítor aí. Vamos dar um rolê nessa rua aí. Senhor prefeito, dê um jeito de imediato. As ruas da cidade estão cheias de buracos. Todos os dias quebra carro pelas ruas. E o povo anda chiando, dizendo que a culpa é sua. Estou falando em nome da sociedade. Eu sei que dói a verdade, talvez o senhor não goste. Mas ontem mesmo eu vi a viola em caco. Fui desviar de um buraco, acabei enchendo um poste. Senhor prefeito, não dá mais pra suportar. Pelas ruas da cidade tem buraco pra danar. Buraco aqui, buraco ali, buraco lá. Seu prefeito, tenha dó. Desse jeito assim não dá. Buraco aqui, buraco ali, buraco lá. Seu prefeito, tenha dó. Desse jeito assim não dá. Oh, seu prefeito, o povo não tá pagando IPTU, não? Tem dó de nós, seu prefeito. Nossa cidade já foi cartão de visita, Mas agora está tão feia, todo mundo só critica. Muita sujeira, rua toda esburacada.